A cidade está toda iluminada, pelas casas as luzinhas vão piscando E as ruas transbordando alegria, é sinal que o Natal está chegando A estrela guia já apareceu, e as famílias alegremente cantando É a data que o menino Deus nasceu, é sinal que o Natal está chegando Papai Noel, receba as cartinhas das crianças Papai Noel, venha encher o nosso mundo de esperança Papai Noel, receba as cartinhas das crianças